Voltamos a falar sobre São João, minha gente. O prefeito Bruno Cunha Lima está comemorando o sucesso do maior São João do mundo. Ele conversou com a nossa equipe, com a repórter Renata Fabrício, confira. E todos os números de público, de movimentação econômica, de presença de turistas, de movimentação na rodoviária e no aeroporto, de movimentação de veículos na cidade, sob todos os parâmetros, o São João já é um recorde. Com esses primeiros dias, praticamente as duas primeiras semanas, três primeiros finais de semana do evento, diversos setores ou empresas já bateram o seu recorde, já bateram inclusive a movimentação do ano passado, que já foi um grande sucesso. Então, com a edição desse ano, a gente acredita que, como eu disse, tanto em presença de público, quanto em movimentação econômica, em geração de emprego, o maior São João do mundo tem tudo para ser o maior, maior São João do mundo. Agora, o Polo de Galante entrou no hype da galera. Todo mundo tem essa boa impressão da festa, né? Grandes atrações também estão por lá. É como se fosse um filho do maior São João do mundo, que está crescendo lá em Galante. Era esse o objetivo mesmo? Exatamente. O São João de Campina, ele é uma experiência, né? Uma experiência completa, que vai desde a família, o idoso, a criança que vão para o Parque Evaldo Cruz, por exemplo, e que de lá vão jantar ou vão lanchar ali na cidade cenográfica, nos restaurantes, ao turista ou a pessoa de Campina, daqui da região, que vai para a arena de shows, o Arraial Wilton Mota, até, por exemplo, a experiência com outras faces do evento. Tem Vila City de São João, Vale do Jatobá, os shows e eventos privados todos. E um dos diferenciais é o Distrito de Galante. A gente enxerga todo o potencial turístico que o Distrito de Galante tem como uma alternativa aos finais de semana para quem quer brincar também de dia. E enxergando isso, a gente decidiu começar a Galante antes. Galante abriu um final de semana antes. E quando o Maior São João do Mundo encerrar no Parque do Povo, Galante ainda tem mais quatro datas, mais dois finais de semana. Parque Evaldo Cruz, uma obra histórica, de fato, e que agora, dentro do Maior São João do Mundo, todo mundo vê como se incorporou a festa. Então, ampliou o tamanho, foi destaque nacional. Enfim, todo mundo tem a impressão de que virou um ambiente família, né? Para as pessoas de Campina mesmo, a gente tem essa impressão. Era a proposta? Foi o que você pensou, planejou para aquele local? Era exatamente a proposta. Eu tenho dito, inclusive, dado uma dica. Para quem vai para o Parque do Povo, por exemplo, quero ir para a Arena de Show, lá para o Arraial Wilton Mota. Não pare na portaria mais perto de onde você vai, não. Pare na oposta. Entre pelo Parque Evaldo Cruz, ali pela Floriano Peixoto. Viva a experiência, desça, passe pela cidade cenográfica, pelas barracas, atravesse a pirâmide para chegar no Arraial Wilton Mota. Viva a experiência completa. E parte disso se dá exatamente pela coragem que a gestão teve de resgatar uma área tão bonita, que estava praticamente abandonada no coração do centro da cidade, que era inutilizada para a grande maioria das pessoas, que era um ambiente, inclusive, hostil, sobretudo para mulheres, que representava um risco à saúde, à integridade. Então, quando a gente revitaliza aquilo tudo, fecha para dar segurança, faz ali dentro um espaço que pode ser compartilhado pelas famílias, pelas pessoas, de um modo geral. Isso mexe muito com a autoestima. E vai ser um equipamento que vai servir para a cultura, para o lazer, para o esporte, para a vida da cidade, inclusive depois do maior São João do Mundo. Agora, Capanói já pensou parte do Natal iluminado sendo realizado ali, sendo vendido como um produto turístico para atrair turistas, especialmente se consolidou no Brasil a marca, por exemplo, de gramado. Mas nem todo mundo tem a intenção, ou nem todo mundo tem o desejo, ou tem condição financeira de fazer uma viagem lá para a gramado. Mas se for uma viagem, um deslocamento aqui mais próximo, pode sim fazer. O que a gente quer é transformar também o período do Natal iluminado num grande atrativo para movimentar ainda mais a nossa economia, gerar emprego, gerar renda, atrair pessoas aqui da região Nordeste para virem injetar recursos e deixar recursos aqui na cidade. Pois é, acho que é uma anonimidade que o São João destina um sucesso, acho que é uma anonimidade. E o prefeito já revela uma questão interessante aí, o Parque Evaldo Cruz vai ser aproveitado para o projeto do Natal iluminado. É como a gente já disse aqui outras vezes, terminou o São João, é preciso aquele espaço ser ocupado permanentemente, projeto permanentemente, para não ficar abandonado de novo. Não é? Não é?